O apóstolo Paulo termina a sua carta aos romanos, saudando pessoalmente os irmãos, aconselhando-os a evitar os causadores de dissensões e ofensas. Além disso, Paulo transmite saudações de outros companheiros e encerra com louvor e gratidão a Deus. Querido amigo e amiga, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto importante, interessante da personalidade do grande apóstolo Paulo. Ele era um grande teólogo, ele era um grande líder, ele era um grande pastor. Mas acima de tudo, ele sabia reconhecer a ajuda que recebera das pessoas. Quer ver uma coisa? Ele chama Priscila e Áquila de meus colaboradores que arriscaram sua vida por ele. Ele chama Epêneto de querido. Ele chama Andrônico e Júnias de companheiros e notáveis. Urbano é chamado de cooperador. Estaques é chamado de meu amado. O apóstolo Paulo também reconhece que Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor. Amigos, tudo isso nos ensina o seguinte. Ninguém é tão bom que não possa precisar de amigos, de colaboradores, de auxiliadores. Todas as nossas conquistas envolvem não apenas os nossos esforços pessoais, mas o esforço de muita gente que sempre nos apoia. Por favor, saibamos reconhecer isso. Bom, amigos, amigas, terminamos a carta de Paulo aos Romanos. Eu acho que nós devemos ser gratos a Deus por esta carta máquina do Evangelho. Pela teologia de Paulo e pela experiência e pelo exemplo prático de Paulo como líder e como cristão. Amanhã começaremos a carta de Paulo aos Coríntios. Um ótimo dia para você! O que é 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 o que